You make a mistake. Mistake. E não pode ser mistake. Mistake são erros. Erros. Então nesse caso, you make a mistake é você faz um erro, pode ser? Ou você comete um erro. Então you make a mistake, ok? I made a few mistakes in the test. I made a few mistakes in the exam. Eu cometi alguns erros no exame, na prova. E o make a mistake também, você pode cometer um engano. I made a mistake, ok? Então foi um engano. Eu cometi alguma coisa que foi um engano. Qual que é o outro aí? A gente tem também sobre meal. I'm going to make my own dinner tonight. Só porque a gente está falando de refeição, quando você vai fazer as suas próprias refeições, a gente também usa o verbo make, como no caso, I'm going to make my breakfast. Sim, porque o make, nesse sentido aí, ele vem mesmo de construir, de você fazer literalmente, né? Então você vai cozinhar, você vai preparar o seu breakfast, o seu café da manhã, o seu almoço, o seu dinner, né? Aquilo jantar. Então, ele é uma construção. You make, make something for dinner. Você vai fazer alguma coisa pra jantar. You make something for breakfast, ok? I have to make breakfast, ok? Então eu tenho que fazer, né? O próximo exemplo que nós temos é relacionado a money. You make money. Você faz dinheiro. Não é na, de novo, você fazer literalmente. Geralmente, mas você make, de construir o quê? Um patrimônio. Um lucro. Construir um lucro. Construir o seu salário. Trabalhando. Porque como que você vai receber o seu salário? Vai construindo o quê? Trabalhando, né? Então, you make money. Yeah. Que nem, por exemplo, he made a lot of money when he was streaming. Ele fez muito dinheiro porque ele estava streamando. He made a lot of money when he worked in America. Ele fez muito dinheiro, ou ele economizou muito dinheiro quando morou nos Estados Unidos. Yeah, he made a lot of money. Qual que é a outra coisa que você make? You make friends. Make friends. Você faz amizade, você faz amigos. Yeah, it's like, I don't want to be overconfident. Não quero soar convencido. But I love to make new friends. Me too. I love making friends. And I have this... Facility. The facility to make new friends. Eu tenho essa facilidade de fazer novos amigos. Muito bom. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário, dicas, sugestões, críticas e recomendações. Se inscreva no nosso canal e bata o sininho para sempre receber notificações fresquinhas de qualquer conteúdo novo aqui da Londo Live. See you, my friend!